Desafio Montana apresenta Não precisa se preocupar, Osmo Colinho resolve! Como escolher o melhor produto pra dar acabamento na badeira, hein? Eu e a Montana Química vamos te ajudar! Na dúvida entre Stain e verniz, tem espaço para os dois. Aqui tem cor e brilho, e quero continuar com o verniz, mas sem cor e acetinado. Claro! Neste caso, verniz marítimo base água é ótimo para dar acabamento acetinado de cor natural, seca rapidinho e deixa uma superfície lisa. E é super fácil de aplicar! Lixe a superfície no sentido dos veios da madeira. Retire o pó. Misture bem o produto. Em seguida, com um pincel de cerdas macias, aplique o verniz. E após a secagem, uma película que protege, embeleza e enobrece a madeira. E para essa área externa, quer um acabamento natural, com proteção a alta exposição do sol e chuva. O melhor a se utilizar é o Osmocolor Stain Base Água, com um acabamento acetinado, que realça, penetra nos veios da madeira, protege e mantém o aspecto natural. Repare que o lixamento deve ser sempre na direção dos veios da madeira. E no mesmo sentido, com um pincel de cerdas macias, aplique o Osmocolor. Após a secagem, o processo está finalizado. Viu como foi fácil e rápido? Falou em madeira? Montana Química tem a solução! E para conhecer sobre os outros produtos usados, acesse o site montana.com.br Desafio Montana finalizado com sucesso! E para conhecer os outros J wayneos. A entwicdanção dos J versão vídeos